Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Que ótimo, que ótimo, porque comigo está bom né? Eu estou aqui gravando vídeo pra vocês, está tudo ótimo, tudo ok? E antes de eu continuar aqui a introdução dos meus vídeos, deixa eu passar o carro Se você estiver escutando uma música aí de fundo, é porque o vizinho está assistindo música O vizinho não sabe que eu e o YouTube se mudou pra cá e fez isso Tá brincando Aí, assim, o nome é Wera Sereira e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal E hoje eu vim falar como é ser um estudante, sabe? Qual é a coisa de um estudante, já sei que tem gente que estuda que sabe como é ser estudante Mas vou correr a minha versão né, a que eu estou tendo desse ano né? Porque aí começou agora, não estou tendo muita coisa desse ano não Mas eu vou falar o tipo de aluno que tem na minha sala Vou falar o tipo de professora, vou falar como é que eu faço minha rotina lá na escola E várias essas coisas, coisas estranhas que acontecem, várias, 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 tudo, tudo Aí passa avião, passa carro, tem som no fundo Sim, aí eu vou contar o que acontece né? Então, vamos lá pro vídeo Vou botar aqui, galera, eu tomo nessa vinheta Eu não apago ela por nada E tá meio ruim gente, porque quando eu fui salvar ele, eu esqueci salvar ele com qualidade boa Aí eu savi qualidade ruim Mas eu vou tentar ajeitar, né, e até isso vai ficar aí a qualidade ruim mesmo, porque aqui nós não é YouTube profissional não, tá ligado, eu, hein, que estiver achando ruim, vaza, mentira, vaza não, fica aí, então vamos começar, eu, assim, na minha sala, é, tem todos tipos de alunos, né, tipo, não em todos, mas nesse ano que eu percebi tem uns que a gente vê assim, a gente fala, meu Deus, tu saiu do tratatão, mãe criança, mas eu vou falar, aí, né, galera, na minha sala eu vou falar logo os alunos que tem, né, pra depois falar como é minha rotina indo pra escola lá na escola, os alunos, tem aluno chato, que no caso é eu, mentira galera, eu não sou chato, pra quem estuda comigo ainda não no ano sabe que eu não sou chato, sou chato, comenta aí nos comentários que eu sou chato ou não sou, e tem os alunos no YouTube, que no caso é eu, e o Zé Lorota, que o canal dele vai tá lá, fiz, fiz, me chamo de graça nele, porque nós aqui é tudo amigo, se inscreve lá no canal do Zé Lorota, que é legal, gente, eu só não vou dizer que eu copio o Zé Lorota, porque eu sou uma, eu sou uma pessoa, eu copio ele só mesmo, sabe gente, mas, mas vocês vão ver que o cara sai melhor do que eu, então vão lá no canal dele, se inscreve lá, tem o aluno que não perde a piada, perde o amigo, mas não perde a piada, tem, tem o, o aluno que, que, ai Maria, que confessa pelos cotovelo, o professor diz, cala a boca, em três segundas, eu não sou o tipo desse aluno, né, quer dizer, eu sou, mas aqui sou pra vocês, viu. Tem também o aluno que, tipo, só sabe o que, dormir, tem o aluno que, lá na minha sala, né, que eu percebi ainda, é o aluno que, que ele não faz nada, ele vai pra aula só ficar observando, tem um aluno funkeiro, que só vai escutar funk, o mundo dele gira em torno do funk, né, se essa pessoa que eu tô pensando que tiver assistindo, vai saber que eu saio direto aí, é o Railão, eu te amo, é, é, tem, todo tipo de aluno, tem um aluno que, calorento, que se a professora, a professora fala assim, né, o fulano, de que eu peguei só o ventilador, por enquanto que eu, eu faço a educação aqui. Ah, não, professora, não, não, professora, mano, ai meu Deus, eu sei, eu sei, eu não posso ficar sem ventilada, não, professora, tem alguém mais, mano, eu sei, é esse tipo mesmo, galera, aluno calorento, e tem todo tipo de aluno, né, qual que tem na sala aí de vocês, comenta aí, espero que vocês comentem, que eu mando vocês comentarem, mas você não comenta, eu fico tido no vaco, sabe, e tem tortidão, né, e a minha rotina, eu pego, galera, eu tomo banho, me arrumo, visto minha farda, pego meu ônibus, vou lá, e vou pro colégio, chego lá, vou lá pro ventilador, pego o vento, pego o vento, como é que pego o vento, eu sinto o vento, pô, sento lá na primeira fileira da primeira cadeira, que é um nerd, hein, tira, não sei, não é, porque eu gosto de sentar lá na frente, e aí, eu gosto da turma do fodão, que é da turma da frente, da frente, da frente, uhum, e eu pego, sento lá na frente, aí chega o professor, né, claro, chega o aluno primeiro, né, porque como é que chega o professor, não chega aluno, não tem aluno, né, é claro, aí chega lá, passa lá, tá daí, é essa, e vai ficar lá, aí sempre que começa a bagunça, porque o nome do ano que eu peguei, se bagunça, e a, ah, gente, e uma anotação aqui, eu não sei porquê, mas eu acho que eu ainda vou morar fora do Brasil, porque eu só estudo com alunos estrangeiros, tem um aqui, ah, não, é fora do Brasil não, São Paulo, assim, vou morar no canto que não seja Fortaleza, a menina veio em São Paulo, e ela fala toda meio, tipo assim, né, aí, eu pego, já fico quase falando do jeito dela, toda vez que eu pego alguém, é, alguém que vem de outro canto pra minha sala, tem gente de interior que fala, é, interior vence, eu falo normal, Fortaleza vence, é, o engraçado, galera, que Fortaleza tá muito misturado, sabe, porque o João Napoleão, né, vocês sabem aí, ó, a foto dele, ele fala, tipo, na vida realmente, tipo, imperiozense, cabamar, ele fala do jeito, e ele é de Fortaleza, eu não sei de Fortaleza, o pai dele fala normal, e eu falo do jeito, aí eu, porquê, mano, só eu que falo em português bem difícil, não, bem difícil, português bem vivo, mas que minha professora em português não tem assistido, eu acho que não, mas, e é isso, galera, é, a minha sala, também, o, o bom da minha sala é que, é, quando toca para analisar, parece que estão soltando, é, é, os clientes da prisão, tá tudo correndo, mas vão pra onde, o que, menina, né, porque a fila da, da minha escola, galera, parece a fila da minha NSS, meu filho, vai de uma rua a outra, é, não, galera, tô muito mais grande, viu, porque eu nem mereço, desisto logo. Ai, e é isso, galera, a minha, 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 bem legal lá na escola, bem, 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 bem na escola, né, porque é bem legal, e a parte que eu mais gosto da escola é embora, mas, galera, eu amo muito a minha escola, amo muito, amo muito vocês, eu só gravei esse vídeo porque eu não tinha que gravar, e vocês sabem que eu posto, é, vídeos de sábado, e eu não tinha que gravar e gravar essas bestrinhas, ó, falando o que eu acho sobre a minha escola, eu acho muito legal, e é isso, é nóis, esse bicho já tá quase dando 10 minutos, pra ele coisar, ai, dá uma cagada, né, então, vou logo terminar, então, onde de eu terminar, me inscreva-se no canal, inscreveu? Ai, então tá, deixa o like, tô esperando, ah, já deu? Ah, tá, então vai, é, e comente aí, né, nos comentários, e mande pro domingo, é isso, é nóis, e até o próximo vídeo.